Aí galera, apresentar pra vocês hoje aqui é o vitificador de pintura Nano Supreme da L3D com tecnologia alemã Esse produto aqui é um produto premium E ele vai ser comercializado aqui nas embalagens de 50ml Nessa embolida embalagem aqui de bop metalizado O produto vai acompanhar aí uma esponja de microfibra aplicadora Vai acompanhar também aí uma flanelinha de microfibra pra fazer a finalização Ele vai acompanhar também nosso manualzinho de instrução Juntamente com o certificado de garantia e essa luvinha black aqui Pra você poder fazer a aplicação com maior segurança Tudo dentro dessa bonita caixinha O produto ele vai dar um efeito espelhado no seu carro Ele vai realçar a cor e o brilho, vai dar uma alta repelência contra água e poeira E vai promover uma grande proteção aí contra seivas de árvore Fezes de aves, maresia, chuva asta, raio uvejo e etc Nós vamos fazer aqui uma demonstração do produto Vamos pegar aqui a espuminha de microfibra que acompanha o produto E vamos fazer aqui uma demonstração Vamos colocar aqui um pouco do produto Vamos fazer o fechamento aqui da embalagem Vamos fazer a aplicação Lembrando que você pode fazer a aplicação na vertical E depois na horizontal O importante é que você preencha todos os espaços Certifique-se que todos os espaços que você vai aplicar o vitificador Vai estar preenchido Se você ver que a esponjinha está secando Você coloca um pouquinho mais Não fique com dó de colocar um pouco mais de produto na esponja Está ok Para que a tua vitificação fique top Então colocamos mais um pouquinho Fechamos a embalagem E continuamos aqui fazer a aplicação Do produto O bacana desse produto pessoal É que ele sai da fábrica direto para o consumidor final Sem atravessador Essa é a proposta da empresa L3D É trazer um produto prêmio Top De qualidade Com preço acessível E quantidade generosa Então finalizamos aqui Acabamos de preencher todos os espaços E vamos aguardar entre 1 a 3 minutinhos Para que o produto possa fazer toda a secagem Sobre a peça E ter uma maior ancoragem Vamos colocar a esponjinha aqui Vamos aguardar aqui a secagem Para a gente fazer a remoção E vocês vão ver O alto brilho que esse produto vai promover na peça do veículo Vamos fazer a remoção agora A finalização Pegamos aqui a flanelinha de microfibra Vamos colocar aqui o produto do lado E vamos dar uma finalizada Com esta flanela de microfibra De alta gramatura Que também acompanha o produto Para que você possa fazer a finalização No seu veículo Este vitrificador Ele dá aquele efeito Flor de lótus Sobre a superfície Aquele efeito Toque de seda Você vai ver que a superfície do seu veículo Vai ficar como se fosse macia Lisa Escorregadia Porque o teu carro vai estar vitrificado Ele promove essa película aí E dá essa super proteção Então acabamos de finalizar aqui galera E simplesmente fantástico É que a gente não consegue transmitir isso Através de um vídeo Mas olha Parece uma pele de pêssego Muito top mesmo A superfície Dá uma olhadinha nisso aqui Vamos colocar aquilo do ladinho Aqui está o vidrinho Tirar aqui a caixinha Para você enxergar melhor Aqui Essa superfície aqui Ela não está Com o vitrificador E essa superfície aqui Está vitrificada Olha isso Pode colocar em qualquer lugar aqui Top demais esse produto galera Então se você tem interesse aqui Num produto que te dá garantia De três anos De alto brilho e proteção Sobre a superfície do seu veículo Você pode acessar o nosso site oficial L3dbrasil.com.br Ou você pode nos chamar Através das redes sociais Vamos ter uma equipe especializada Para melhor te atender É isso aí pessoal Forte abraço E até o próximo vídeo Top demais Nano Supreme Vitrificador da L3D